Oi gente, eu estou fazendo um vídeo de novo é por causa que... eu queria falar uma coisa sabe o que eu fiz hoje? Fiz tatuagem ó, mentira, é? ahn... isso aqui é mentira, não, não é mentira não você quer ver? não é mentira não, peraí, deixa eu passar um nó peraí olha aqui ó, minha pega peraí gente, vou ligar um pouquinho a luz aqui ó tá pronto pra ver? tá vendo gente? é o que eu quero dar pra falar pode para todo mundo aí é gente, eu podia aqui é um ratinho do Alan então eu né, sabia que eu fiz um... é... ele tem namorada o Alan tem namorada né? é gente, eu tenho namorada mas sabe como que é, eu tenho uma namorada né? então gente, eu quero só... ele só vai falar mais um pouquinho eu falei he 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 é assim que foi verdade nela mais ou menos ele fala porque... não é tão fácil, sabe? que ele... sempre tem que fazer um negócio sem... ele sempre tá fazendo um monte de coisa não dá pra fazer esse vídeo o dia inteiro é muito chato muito chato, eu sei então como eu falando agora ele vai falar um pouquinho depois e a gente acaba ouvindo... peraí então gente eu acho que a gente tá aqui já né? na sala eu quero mostrar um negócio rapidinho e acabou e eu acho... não sei direito então... peraí é peraí gente espera aí já volta já volta já volta já volta é é com foto não é muito estranho não sei eu vou falar muito de coisa muito foda ai oi gente aqui ó tem uma pro que é bolaaa eu sei que faz verdade não mas verdade não olha só desse lado aqui não desse lado aqui ó desse lado aqui ó tem um negócio é não esse aqui é meu... esse aqui é meu sofá tem esse daqui gente isso pode fazer um negócio tem um negócio é gente ó aqui tem ferro é pokémon pokémon tem ferro fogo raio planta água voar é pokémon de voar né? vai escreva nos comentários quem conseguir quem conseguiu a matéria inteira fala hein vai um dois três já saiu 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 que gente é saiu pena e ferro olha não to mentindo tá próximo um dois três e já sai próximo aqui tem agora gente quem conseguiu esses três aqui clique em gostei e se quiser favoritem o vídeo então tá tchau acho que todo mundo também clicou gostei ou gostei ou favoritou né então tá tchau gente tchau